Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aquele reactzinho de todo domingo com ele, Lacombe, trazendo análise política do Brasil e no mundo, né? O mundo está sinistro, né? A gente não imaginaria, queria ver essas coisas que a gente está vendo, né? Pelo amor de Deus, não imaginaríamos nem de longe passar por aquilo que estamos passando. Pessoas, centenas e milhares de pessoas defendendo terroristas, centenas e milhares de governos defendendo o verde que não ganhou e está falando que ganhou, muita gente defendendo ele. O Barbudinho, quem diria que o Barbudinho não condenaria ele, né? O Barbudinho, o homem que fala da dona Cracia como se ela dormisse com ele todos os dias, né? Mas a gente sabe como que funciona o negócio. Narrativas em cima de narrativas para enganar o povo. Aqui está tudo tranquilo na Venezuela, não tem nada de grave, anormal ou assustador. Ele acha que aqui no Brasil também está tudo dentro da lei, dos preceitos constitucionais, democráticos. Quem não está satisfeito com o que Nicolás Maduro tem feito, que recorra à justiça dominada pelo ditador. Quem não está satisfeito com o que o STF e Lula andam aprontando, que recorra a orações. Maduro afirmou esses dias que Deus colocou a sua mão no curso das eleições para que ele seguisse na missão de dirigir a Venezuela. Lula já foi além, sem essa de ser um escolhido por Deus. Ele pode mais. Ele pode ser o próprio Todo-Poderoso. Maduro declarou, sou um trabalhador, sindicalista, deputado constituinte. E tudo isso por amor. Sou um guerreiro do amor. Lula também. Lula também. Nicolás Maduro cooptou as Forças Armadas no nível além do que Lula foi capaz até agora. O ditador venezuelano tem a Guarda Nacional Bolivariana. O petista ainda não conseguiu criar sua própria Guarda Nacional, que ele explicou em entrevista recente como seria. Eu queria criar uma coisa forte, uma coisa poderosa, para fazer aquelas intervenções que a gente vê em filme policial americano. Maduro tem suas milícias, seus coletivos, grupos pró-chavismo que propagam violência contra a oposição, contra os críticos do regime. O equivalente lulista poderia ser o exército do Stedile, aquele que o petista disse que iria para a rua defender o governo. Maduro também correu para o capitalismo de Estado, dando a empresários ligados a ele amplos espaços de atuação. Em seu terceiro mandato, Lula já trouxe de volta esse esquema. O ditador da Venezuela diz que todos os problemas que o país enfrenta são causados por sanções ilegais. A nota oficial que o PT emitiu, depois da fraude eleitoral chefiada por Maduro, texto certamente avalizado por Lula, usa a mesma justificativa. Contra o imperialismo estadunidense, Maduro e Lula são socialistas típicos, com o ranço ideológico de sempre, detestam o mundo real, são ultrapassados, mofados e, mantendo a tradição, não abrem mão do luxo. O ditador usa relógio Rolex, Lula tem um Piaget. Os dois são milionários. Seus filhos também estão muito bem de vida. E que a imprensa de verdade não venha encher a paciência. Maduro e Lula têm seus jornalistas de estimação. Quem ousa criticar os dois sabe os riscos que correm. Eles só aceitam perguntas amigas, condescendentes, perguntas que não são perguntas. Vivem cercados de repórteres cordeirinhos, com suas cabeças concordantes para frente e para trás, sorrisos submissos, quase nervosos. Odeiam Elon Musk e as mídias digitais independentes e falam o tempo todo em censura, que tratam por regulação ou regulamentação. Há uma diferença entre Lula e Maduro, nada que não se ajeite. O ditador da Venezuela diz que o país tem um sistema eletrônico de votação e apuração dos votos infalível. Lula, pelo que anda dizendo, também acredita nisso. Só que Maduro acusa o sistema brasileiro de não ser auditável, de ser falho. Lula já pensou assim, mas mudou de ideia. Eles adoram as fraudes que lhes favorecem. Afirmam que não há golpe de Estado quando ele é claro. Enxergam golpe de Estado onde não há. Não estão nem aí para a Constituição, a transparência, a retidão. Não dão a mínima para os mortos, os presos políticos, o cerceamento do debate e das liberdades. Querem controlar tudo. Amam o Estado, o Estado enorme, pesado, ineficiente, corrupto, que só pode apontar para o abismo. E chamam seus opositores de fascistas e nazistas. Maduro e Lula desprezam a democracia. Maduro e Lula normalizam tiranias que eles enxergam como a vanguarda na luta contra o ocidente malvadão. Estão com a China, a Rússia, a Nicarágua, com Cuba, o Irã, ao lado de terroristas do Hamas, do Hezbollah. Por isso, o Brasil do PT rapidamente lamentou a eliminação do principal chefe do grupo terrorista palestino. O governo brasileiro condena veementemente o assassinato do chefe do escritório político do Hamas. Na imprensa que desistiu de ser imprensa, Ismael Ranié virou um moderado, um pragmático, alguém que não se envolvia com a luta armada. Dizem até que ele não sabia dos ataques de 7 de outubro. Assim como Lula não sabia do mensalão e do petrolão. Ismael Ranié comemorou as atrocidades cometidas contra Israel. Conclamou palestinos em todo o mundo a cometer novos ataques. E defendia o uso da população palestina como escudo humano. Precisamos do sangue das mulheres, das crianças e dos idosos na faixa de Gaza. Provavelmente era mais rico do que Lula e Maduro. Fez fortuna desviando fundos destinados aos necessitados de Gaza por organizações internacionais. Com acharques aos palestinos. Cobrava imposto de 20% sobre todos os produtos que entravam por túneis clandestinos a partir do Egito. Também exigia pagamento de todas as pessoas que saíam por esses túneis. Além de receber recursos dos governos da Turquia e do Catar. Ismael Ranié esteve bem perto de Geraldo Alckmin, na posse do presidente do Irã. Entre ele e o vice-presidente brasileiro estavam o porta-voz dos Hutis, terroristas do Iêmen, que usavam uma daga na cintura. O chefe da Jihad Islâmica, outro grupo terrorista palestino. E um dos chefes do Hezbollah, grupo terrorista libanês. Em mais uma cena de crime, Alckmin ouviu os gritos de morte aos Estados Unidos. Morte a Israel. É o mesmo que se ouve de Maduro e de todos os cínicos e indecentes que o apoiam. Só se engana quem quer. Está muito claro, como escreveu Olavo de Carvalho, os mais pérfidos inimigos da democracia posam de supremos heróis da vida. A Europa acabou. A política esquerdista que domina os governos da Europa ao longo das últimas décadas conseguiu destruir o continente mais evoluído, mais civilizado que nós tínhamos. Ao longo das últimas décadas, na tentativa de buscar mais eleitores e baratear a mão de obra, a esquerda abriu a mão, abriu as fronteiras e deixou imigração em massa entrar nos países da Europa. Essa imigração vinha quase que exclusivamente de países islâmicos. E também alguns países da África, mas a maioria países islâmicos. Chegou a uma situação hoje que, neste momento, a Europa está vivendo uma guerra civil. Sem brincadeira, as imagens que eu assisti agora sobre o que está acontecendo nas ruas da Inglaterra são piores do que está acontecendo na Venezuela. Só que na Inglaterra não é o governo contra o povo, é os imigrantes ilegais contra a população britânica. Cenas fortíssimas, que inclusive eu nem posso passar aqui boa parte delas. Então eu vou fazer uma sugestão. Para você entender o processo de destruição que a Inglaterra se encontra agora e como eles estão vivendo uma guerra civil, não estou falando de grupos armados com cacetetes e facas, essa convulsão social eclodiu recentemente depois que um imigrante esfaqueou três meninas tirando a vida de três crianças britânicas. A população britânica se rebelou contra os imigrantes e daí começou a guerra. Então nós temos aí grupos de imigrantes e grupos de britânicos saindo para brigar. Mas é brigar mesmo de matar uns aos outros. É uma coisa incrível. Então se você for no seu Twitter agora, se você for no seu Twitter e escrever Reino Unido, você vai ver imagens que eu te garanto que vão te chocar. Eu não posso nem colocar, essa menina aqui foi a menina que foi assassinada, afacada por um imigrante, tá? Eu não posso nem colocar aí, ó, pulando com faca na mão, como vocês estão vendo, esses são os imigrantes muçulmanos, tá? E aí a convulsão, eu não posso ficar passando, porque com certeza vai derrubar o vídeo. Essa aqui eu não posso nem ver, você não pode nem ver o que acontece com essa menina. Não, deixa eu tirar. Vai no seu Twitter, clica Reino Unido e olha o que a esquerda fez com a Inglaterra. A Inglaterra acabou. Guerra civil, pior que a Venezuela. Lá, eu vi vídeos de grupos de imigrantes pegando uma mulher branca e espancando ela até ela ficar inconsciente. Um outro menino branco também, britânico, onde os imigrantes foram lá e espancaram essa criança. Aí eu não sei se ela morreu ou não, não dá pra saber. E aí alguns britânicos se uniram e foram em alguns hotéis onde a política esquerdista começou a oferecer hotel para os imigrantes. imigrantes sem crivo nenhum. Essa é a questão. A imigração, ela é boa, ela faz parte, ela é saudável para qualquer país. Agora, quando você abre a fronteira e deixa entrar ilegais, traficantes, chefes de facção criminosa, aí você está complicando o seu país. A imigração, ela deve existir com crivo. A pessoa para entrar no país, ela tem que mostrar que ela é uma pessoa que tem trabalho, é uma pessoa que vai agregar alguma coisa, que não tenha ficha criminal, que não tenha sido preso por terrorismo. Mas o que a Europa fez foi abrir completamente para a imigração em massa. É o que o Biden fez nos Estados Unidos. É o que a esquerda está fazendo em todos esses países e agora eles estão completamente destruídos. É o que a França fez. Inclusive, Paris, França, já era destruído. Se você não visitou a França ainda, não vá mais. Se era sonho seu visitar Paris, não precise mais. Mas acabou a imigração em massa ou a abertura das fronteiras desses países através da política esquerdista, aquela política Imagine all the people living in the world. Acabou com esses países. É impressionante as imagens que eu estava vendo agora. Eu queria poder passar algumas, mas se eu ver, olha, simplesmente não dá. Algumas imagens. Aqui os britânicos saindo para... Revoltados com o assassinato das crianças. Aí o rapaz colocou... Aí a imprensa está falando que isso é a extrema-direita que está saindo. Não. Aí o cara escreve, Não é extrema-direita. Apenas um pai. Crianças morrem midiamente. Aí esses aí são os imigrantes ilegais saindo com o porrete na mão. Está desse jeito a situação lá, galera. Vocês não estão entendendo o negócio lá. O pau está quebrando que é impressionante. Eu não posso nem ficar muito tempo, senão derruba. Olha os imigrantes aí. E assim, sangue derramado em todos os lugares. Gente, cara, eles conseguiram acabar com a Inglaterra. Há pancadaria em vários lugares, várias regiões. E o pior, lá é o seguinte, a polícia, por causa da política esquerdista, está ficando do lado dos imigrantes. Ilegais. Imigrantes ilegais. Lá na Europa, agora, se você protestar contra a imigração ilegal, você vai preso. Acabou, cara. Eu estou assim, sinceramente, isso aqui está pior. A situação que eles estão enfrentando lá está pior que a Venezuela. Está literalmente pior que a Venezuela. A Venezuela estaria na situação que ela está hoje, sangue sendo derramado, uma ditadura se fortificando cada vez mais, se o Lula não tivesse ajudado? Essa é uma pergunta que muitas pessoas estão fazendo. Inclusive, uma imprensa internacional e muitos líderes internacionais estão se perguntando, teria o Maduro chegado a tal profundidade de ditatorial se não tivesse uma ajuda do Lula? Bom, fizeram um vídeo agora que, na verdade, acho que responde essa pergunta. Um vídeo rápido que eu acho que é importante você assistir e se puder compartilhar esse vídeo para que o mundo entenda, o Brasil também, que o Lula é um financiador de narcoditador e não só isso é agradecido por ele depois. Vou até tirar meu vídeo daqui para não atrapalhar, mas esse vídeo para mim foi o melhor feito até agora. Vamos lá. Maravilhosa! Maravilhosa! Nos vemos pronto! Por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura? A Venezuela tem mais eleições do que o Brasil. Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa, o conceito de democracia é relativo para você e para mim. Temos mais de 1.200 capturados e estamos buscando a mil mais. E nós vamos agarrar. as pessoas precisam aprender a respeitar o resultado das eleições. Temos grandiosas informações que compartilhar com todos os venezolanos. Quem quiser derrotar a Maduro, derrota nas próximas eleições. que temos o 73.20% do que o presidente electo é o Mundo González. Vai ter eleições, derrotes. Com as atas que nos faltam, aunque o CNL expusera o 100% dos votos a Maduro, não alcanza no mundo. sou Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto da República Bolivariana de Venezuela. Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Estou preparando dois cárceles que devo ter listas, listas, listas as dois cárceles em 15 dias. Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa, efetivamente, fazer as pessoas mudarem de opinião. E todos os guarimberos vão para Tocoron e Tocuyita, cárceles de máxima segurança. E eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. E não vai haver perdão desta vez, se los digo. Não vai haver perdão. Se não tiver uma eleição honesta, a gente fala. Não tem nada de grave, não tem nada assustador. To urge the National Electoral Council of the Bolivarian Republic of Venezuela to, A, publish immediately the presidential election voting results at the level of each bowling station. Brasil, por favor. Abstenção. Eu falei com Lula há 15 dias. Agora temos mantenido comunicação permanente com Celso Amorim, presidente Lula, presidente Petro e presidente López Obrador. Estão trabalhando conjuntamente para que se respeite a Venezuela. Sacaram um comunicado muito bom ayer por toda Venezuela e os guilas, graças a Lula, Petro e López Obrador. Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro é um homem pau? Múltiplo, muito, muito, muito. É, pessoal, e o incrível, gente, o incrível, né, existe uma grande parte de pessoas que não tem caráter, existe uma grande parte de pessoas que, independente do que o Barbudo fazer, fizer, eles estarão juntamente com ele, né? Muitos brasileiros defendendo, muitos brasileiros defendendo o que aconteceu e o que está acontecendo na Venezuela. Agora, você pergunta se algum deles quer morar lá, se algum deles tem desejo de ir lá passear. Não tem, né? Basta pedir para um deles, mas não adianta também. Pode vir alguém que veio de lá falar, olha, a situação lá é assim, 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 o salário, está vendo um vídeo de um cara explicando, ele veio de lá e falou, olha, o meu salário era 9 dólares, sabe quanto era um quilo de carne lá? 4 dólares. E está caro? Não está caro, né? 4 dólares, 20 reais, um quilo de carne lá está mais barato que aqui, mas não existe esse negócio de lá estar mais barato que aqui, sendo que a moeda lá, né, virou fumaça. Mas, se a gente olhasse pela lógica, ah, aí o Petralha vai vir, ah, mas está 20 reais o quilo de carne lá. Aí a parte que o cara fala que ganha 9 dólares por mês, o infeliz não consegue entender essa parte, o cara trabalhava num hotel, um hotel, trabalha num hotel aí, hoje, um salário e meio, vamos supor, não sei, mais ou menos, um salário e meio, um salário e meio deve dar uns 2 mil e poucos reais, ou não, deve, né, deve dar uns 2 mil e poucos reais. e aí o cara não ganha, ganhando lá 9 dólares, 9 dólares, é como se o cara ganhasse aqui o quê? Vamos trazer para hoje, para cá, 9 dólares, um quilo de carne daria metade do salário, um quilo de carne aqui é 30 reais na carne, mais ou menos, é como se o cara ganhasse 70 reais por mês, tem como ganhar 70 reais por mês aqui no Brasil e sobreviver? não tem, né, você vai comer o quê? Você vai morar na onde? Como que é o aluguel lá? Não tem, cara, não tem como, as pessoas vão morar na onde? Ah, a pessoa vende a casa dela lá por preço de açaí, né, preço de nada para poder ir embora do país e aí vem esse barbudo aí falar relativo, cara, não existe, não tem como relativizar conceito, gente, não existe, né, ou é ou não é, ou 2 mais 2 é 4 ou você tá fingindo de tonto, né, aí você vai conversar com o esquerdista, ah, mas não existe verdade absoluta, pô, mano, pô, se 2 mais 2 é 4, tem como não ser 4, então é absoluto isso, aí eles vão e falam assim, eu tava conversando com um esse dia, quanto é 2 pingos de água mais 2 pingos de água, eu falei, desenha aí 4 pingos de água e coloca mais, coloca 2 de um lado e 2 do outro e coloca mais, não, mas assim não vale, tem que ser 2 pingos de água mais 2 pingos de água, se juntar vai ficar 1 pingo de água, então a verdade não é absoluta, tá entendendo o nível do dia, tá entendendo o nível do dia, de, o, bobos que era cheira, entende o nível de bobos que era cheira dos caras, então eles sempre vão querer fugir do assunto, sempre vão querer relativizar as coisas, sempre vão falar, ah, mas não sei o que, não mostra aí, tá aí, pra todo mundo ver, gente, tá aí o governo, ex-presidente Bolsonaro, deixou o país 50 bilhões de superávit ou quase 50 bilhões, né, não vou afirmar aqui que era realmente 50, se não era 50 aproximava muito, e, e o outro já tá com um gasto de pandêmico, né, gasto pandêmico, gente, mais de 300, mais de 3 trilhões, 1 trilhão, né, é, 1 ou 3 trilhões, uma coisa assim, o negócio tá feio, tá feio, só que tem muita gente que ainda não tem caráter, esses aí não vão mudar, vão estar com o barbo budinho até o último suspiro, sem olhar para o que está acontecendo na Venezuela, e hoje, os pais, olha o que os pais fizeram com seus filhos naquele país, olha o que os, onde os pais colocaram seus filhos, olha a situação que eles colocaram seus filhos, muitos pais perderam seus filhos, né, agora, por exemplo, agora, perderam antes, anteriormente, e agora, porque, muitas vítimas, né, muitas vítimas, muita gente presa, e o cara não tá nem aí, não tá nem aí, muita gente já tentou fazer alguma coisa, já tentou, é, se levantar, ir pras ruas, né, levantar o povo, mas, no final, ninguém quer perder sua vida, né, pra, 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 pra libertar a nação, né, ninguém, ninguém vai querer arriscar, não sei que todo mundo fosse ao mesmo tempo, né, se todo mundo fizesse a mesma coisa ao mesmo tempo, eu acho que aí, os caras não fariam o que eles estão fazendo, e mesmo assim, olha lá, ainda tem 20, 30% de pessoas lá, que idolatram o cara, que são apaixonados pelo cara, mas o caso lá, eu acho que são pessoas que, de alguma maneira, de alguma forma, né, tem algum tipo de, de benefício, porque senão, não, não estaria do lado dele, vendo o que o país está passando, o que seus irmãos, né, estão passando, é triste, é triste saber uma coisa desse, agora, esse vídeo da Europa aí, é assustador também, mas, eles querem causar o caos, a esquerda, pretende causar o caos, porque eles só conseguem, governar no caos, né, eles não conseguem ir na paz, e o caos, eles causam divisão, e a divisão para eles, é algo maravilhoso, né, eles estão dividindo o povo, divida o povo, para você vencer, senão, se você, se você, lutar contra um povo, inteiros, não tem como você, nem passar nem na porta, né, agora, se você divide o povo, coloca a imprensa do seu lado, irmão, já era, né, infelizmente, já era, tá, uma salva oficializa, candidatura para prefeito de São Paulo, Alexandre de Moraes, intima PGR, sobre pedido da, defesa, Daniel Silveira, cara, eu não sei, que nível de um ódio, de uma pessoa para com outra, né, leva, a pessoa a fazer coisas extremas, aí, até às vezes, cair em um buraco, sem, sem ver que ela está caminhando para lá, sozinha, né, Papa Francisco, faz apelo sobre eleições na Venezuela, que apelo será que ele fez, né, vamos ver, vamos ver aqui, passar por cima aqui, Papa Francisco, fez um apelo envolvendo, às vezes, a decente, em paz, pós-eleição na Venezuela, consequência da, eleição dele para Maduro, para buscar a verdade, e evitar a violência durante, suas tradicionais orações, passam apelo sentindo, todas as partes, para que busquem a verdade, ah, vai se tomar, ah, vai, me desculpa aí, tá, pessoal, mas, olha, fala, irmão, o cara perdeu, o outro ganhou, é simples, ah, pulando perdeu, ele tem que aceitar a derrota, o pulando ganhou, tem que ser, direto ao ponto, não é, passar, vou morder e assoprar, ah, sai fora, mano, sai fora, agora,